E aí rapaziada, canal Will Gambiarra, mais uma aqui ó Tô fazendo um vídeo aqui, mostrei o DVD que eu troquei ali, rádio original Talvez você aí, tá em casa aí, se batendo, vai trocar o rádio, o CD ali Pra um DVD, pra um outro rádio Tá se batendo irmão, pra tirar aqui ó Pra tirar o rádio, não sabe como tirar, por causa das travinhas aqui ó Aqui tem umas travinhas, tá vendo? E essas travinhas aqui não deixam o rádio sair O que que eu fiz? Usei aqui ó, os pedaços de fio 10mm Fio de cobre, 10mm Descasquei o fio, cortei 4 pedaços Você coloca um pedaço em cada buraquinho Olha o que que acontece quando o rádio tá lá dentro Ele vai Ele vai abaixar esse sistema aqui ó, de trava aqui ó, tá vendo? Ele vai abaixar esse sistema de trava aqui ó Ó, vou ver se eu consigo mostrar de lado aqui Tá escuro né Vamos ver se eu consigo mostrar de lado aqui Na hora que você coloca aqui ó Ó lá Viu que abaixou? Ó Focalizar Ó Viu que a trava abaixa? Ó Entende? Aqui ó Ó, o outro lá embaixo tá levantado Esse já tá abaixado, tá vendo? Então você coloca esse aqui nos 4 Chega e puxa ele Sai bem de boa Só que tem que ser no mínimo 10mm Eu usei um arame grosso Só que um pouco mais fino que esse Acho que dava em 6mm Não tava dando certo Esse aqui deu a bitola bem certinha ali no buraquinho Ó lá Deu bem certinho É bem a espessura certa 10mm É o que deu certo aqui pra tirar o rádio Espero ter ajudado aí Eu vou dar continuidade no outro vídeo que eu tô fazendo aqui Que é O esquema do USB ali Falou Até mais rapaziada Bom abraço aí Um abraço aí Até mais aí no próximo vídeo aí Dá um like E curte aí o O nosso vídeo aí Pra tá Tá subindo aí Positividade Valeu rapaziada Até mais